Sexta-feira o balepoco, balepoca, sexta-feira Convocação, acho que fode as que não fode tu Não quer saber de boate, só quer embrazar na faveira Não quer saber de boate, só quer embrazar na faveira Ela desce e rebura na puta, ela sobe e rebura na teta Ela desce e rebura na puta, ela sobe e rebura na teta Ela pica, na porra, roda pros crianças, sortam de colete de peça Ela pica, na porra, roda pros crianças, sortam de colete de peça A puta da taxa que eu compro o céu na louca A mesa na porra, peguei minha casa de novo Tô subindo o morro, souberata na pandoleira Pra desalhar o balepoco, eu cantava de bobeira Espanquei saúde alemão, eu cantava de bobeira É pra cá trocar, que hoje eu tô disposto Tô doidinho pra testar, o meu melhota novo Tô doidinho pra testar, o meu melhota novo É pra cá trocar, que hoje eu tô disposto Tô doidinho pra ir pensar uma matrilha dele Tem que respeitar, tem que respeitar os correria do serrão Tem que respeitar os correria do serrão E hoje, virou em Flávia triste E o brindado o melhota na 15 Isso aí eu sei, a entrada vai ter que ser a 10 Vamo no aquecimento Vem, pô, então Vem que vem com o brindado Estopeta, bereta, fuzil, fuzil, fuzil de lounero Estopeta, bereta, fuzil, fuzil de limita Está certa, está certa, de longe Explode sua cabeça, pistola groque Oitão, quatro, cinco, prateada Com um tiro só eu arranco o nariz da sacara Peida não, peida não, não peida não Peida não, peida não Te roca a cara aí, troca a troca Pusam o guard e troca a troca então Tem que respeitar os correria do serrão Tem que respeitar os correria do serrão Correria do serrão Correria do serrão É só não viajar o Jorge É só não viajar o Jorge